Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez o Mike vai jogar uma coisa incrível aqui no Roblox Que moço, quando eu percebi e descobri, a minha mente explodiu e eu virei uma geleia de tão legal que ninguém é Galera, esse aqui é talvez, acho que é o melhor mapa de todo o Roblox né moço Exatamente galera, esse aqui é o Theme Park, no caso é um mapa dentro do Roblox Onde você pode construir seu parque de diversões da maneira que você quiser É um jogo, é um mapa dentro do Roblox que eu posso dizer que é totalmente parecido com o Roller Coaster Sim, aquele jogo de montar parque E aqui galera, a gente vai iniciar talvez numa série né moço, o Parque Tazer Craft Então, se você gostar dessa série galera, apoie com o seu like e comente aí que você quer mais um episódio Então vamos começar a mostrar pra galera Vamos lá, vamos lá, bom Mike, o que a gente é? Nós dois aqui somos sócios e o nosso objetivo é criar o maior parque de sucesso da história do planeta Terra do Roblox Eu e você, a gente é sócio e a gente tem dinheiro No momento a gente tem aí no caso no Parque Tazer Craft Eu também tenho que ter dinheiro né Eu também tenho que ter dinheiro né Você tem aí 10.600, 10.060 dólares e só tem 5 visitantes do parque, são esses 5 NPCs aí Nosso objetivo então é construir aí brinquedos, comida, alimentos, decorar o parque pra eles ficarem felizes Fazer um parque, moço E aqui no caso esse cara já choveu o meu parque já, então eu vou colocar pra limpar aqui ó moço Então você construiu um brinquedo enquanto eu vou construir alguma coisa pra eles comerem, o que você acha? Ó moço, eu acho que é uma boa ideia, mas o que você acha se eu construí essa xícara doida aqui é o nome dessa brinqueda, não é? Xícara doida, olha que legal Mike, beleza Você construiu essa xícara doida moço, você pode colocar a entrada e a saída dela, você tá vendo aí Mike, que legal Vou colocar a entrada e a saída aqui galera, a bala Exato, a entrada é onde tem essa filhinha, essa espécie de linha, tá vendo essa linha, essa linha no caso seria a entrada E o outro seria a saída, você pode construir os caminhos aí também Mike, pra daí a galera começar a ir, entendeu? Já sentei aqui, já sentei Já sentou moço? Já sentei E o preço dele é 10 dólares por pessoa moço pra entrada, tá caro enfim Tá caro, é caro, entra aí Galera, aqui ó o brinquedo aqui ó, vamos fazer propaganda ó, vamos entrar aqui na xícara doida ó Moço, estamos indo embora moço, ninguém quer utilizar o brinquedo? Não, 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 vamos entrar daqui a pouco Galera, entra aqui ó, ô pessoal ó, vamos entrar aqui ó Homem, entra aqui homem, ô Dariel, ô Dariel, ô Dariel Entrou o Dariel, o Dariel entrou aqui O Dariel entrou aqui O Dariel entrou, o Dariel Galera, vamos estrear aqui o primeiro visitante do parque, o primeiro utilizador do... Nossa, o Dariel soltou um lixo ali Você tá do lado do Dariel galera, você pode entrar qualquer brinquedo se você entrar e apertar... Ai caramba, você tem sim o Dariel Peck Mike, tá vendo eu, tá vendo eu, Mike? Tô te vendo Peck, vambora Chegou essa xícara? Uuuuh Pechê Eu acho que a gente tá fazendo errado, a gente é dono do parque, Peck, a gente tem que gerenciar Olha já a Riley de fora ali, olha, quer utilizar o brinquedo, a gente tá aqui dentro Pra já iluminar o caminho de dia, olha só, eu sou decorador O Mike vai construir as coisas e eu sou o cara que vai decorando Galera, então vamos construir outro tipo de coisa aqui, eu vou construir Peck É um lugar que vende bebidas e pizza, moço, porque é muito chato sair no parque e não tem nada pra você comer, né? Exatamente, olha só, olha Mike a decoração que eu já fiz aqui também, viu? Olha, você tá fazendo ser bonito, hein? Você é esperto, hein, fi? Sabe o que eu fiz? Faculdade de decoração Olha só nosso parque, tá bonito aqui, hein? Tá bonito, tá bonito Tá bonito mesmo, hein? Nem eu sabia que eu fiz faculdade de decoração, descobri hoje Ficou legal isso aqui também Fico, eu descobri hoje, moço Mas e que tá, eu já quero colocar um brinquedo aqui mais legal, moço Tem as rides, que são os brinquedos básicos Entra, caramba, como que eu esqueci sem querer? Apaga, 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 apaga Ah, não, vou apagar não, o que eu vou fazer, moço? O que você vai fazer? Já vou emendar aqui Já vai emendar um brinquedo aí, já? Eu vou fazer o caminho aqui, galera Já vou fazer o caminho aqui pra galera poder vir aqui Deixa eu ver aqui, ride state, entrecócio Vamos construir a entrada aqui, galera Então vamos colocar a entrada aqui e a saída aqui, moço Esse brinquedo aqui vai ser o top, moço Esse aqui vai ser o mais legal por enquanto Vou segurar daqui já o parque já, ó Botando aqui umas coisas na lateral aqui já, ó Pro público ver e falar, olha que bonita, galera Olha que parque bonito, ó Ó, pega o Jimmy, é o Jimmy Não, não foi entrar no brinquedo, caramba A fila é de cara, galera O Jimmy, ele ia entrar Você abriu o brinquedo, Mike? Clicou nele e deixou open? Não, eu cliquei aqui, é open Tá open, galera Ninguém quer ir no brinquedo Vamos limpar o lixo aqui da galera Porque eu sou o dono do parque e sou o lixeiro ao mesmo tempo, né? É, não tem o cara que limpa, infelizmente, né, Mike? Uma coisa que você também pode fazer, Mike É mudar as cores do caso dos brinquedos e de algumas coisas E, no caso, tem ciclo de dia e noite E a gente pode comprar terrenos em volta Se você der zoom alto no mar Você pode ver que tem alguns lugares ali que não estão verdes Nossa, eles vão ter demais Essa parte que a gente tem que comprar, né? Entendeu? Comprar aqueles lugares lá, Mike Da hora, né? Galera, a gente vai fazer um parque O maior parque da América do Brasil América Latina Isso América do Brasil É isso mesmo que a gente quer ver É isso mesmo, é isso mesmo Enfim, moço, o que eu tô achando nesse parque? Tá muito escuro aqui e tá faltando lixo, hein? E a galera não tem entrado no brinquedo, velho Entra no brinquedo, Nicolas? Eu acho que a galera não tá atiçando pelo... Ah, moço Você tá na frente, Mike, você tá na frente É o preço, é o preço Eu acho que tá muito caro Vamos colocar 15 A galera não quer pagar 25, não Vixe, rapaz, quando eles vão embora, galera O dinheiro é contabilizado Verdade, eu tô muito dizendo ali, ó Nos pensamentos dos convidados Dos coisas, né? A torre de preservação é muito cara Eles tão falando, né? Então a gente tem que abaixar o preço Nossa, é verdade, hein? Abaixei o preço pra 15 Ó, entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, vai estrear, vai estrear Eu vou até entrar também, filho Vem cá, Pek, senta aqui, meu amigo Eu tô indo, vai... Senta aqui, meu amigo Senta aqui, meu amigo Senta aqui do meu lado Vamos lá, galera Eu tô muito ansioso Vamos observar, vamos observar Galera, todo mundo observando Eu tô observando Só isso, velho É só isso, cara Ei! Que que é isso? O negócio soube Caraca, Pek Que doido Olha só, galera O parque de cima Que legal, que legal, galera Que você pode construir o parque Falou, Mike Falou Falou também, filho Ai, cara, mano Tô bugado Tá fechada a porta Pra quem a gente tá preso A gente tá preso Eu quero sair daqui Como que a gente tá daqui Não tem como, não? Vou ter que esperar, hein? Vou ter que sentar na cadeira Do lado da porta e esperar Ah, nem, hein? Que raiva, a gente tem que esperar aqui Mas, ó, Mike Uma coisa que eu percebi A gente tem a xícara e só a torre Que não causa brinquedo muito, tipo Não tem emoção Só fica rodando Aquele barco pirata Que sobe e desce Tem aquele twister que fica girando Vamos fazer uma montanha russa Eu quero que a galera chegue no parque E vomite sangue Eu também Eita, moço Eu quero fazer o barco pirata, né? Que no caso chama barca, eu acho, talvez Não sei o nome aqui direito É meu brinquedo preferido, sabia? É uma curiosidade minha Aquele é meu brinquedo preferido É o que eu mais gosto Também tem o kamikaze Que é tipo aquele Só que ele dá uma volta completa, moço Olha a fila pra entrar, moço Caramba, é um sucesso Ah, não é pra entrar não É pra observar só isso aqui Aí, observamos já Observando a outra gente entrando, moço O pão saindo e a galera entrando Pra cagar? Você não fez, né? Aí, ó A galera fez cocô no chão Então vamos fazer um Vamos fazer um banheiro aqui pra ele sentar, moço Você faz o banheiro aí? Aí, Mike Fiz um banheiro aqui, ó Bem na área central Sabe o que eu vou fazer lá do banheiro, Peck? O que? Uma sorveteria Sabe por quê? Por quê? Porque a galera vai, galera Toma sorvete Aí tem vontade de fazer xixi E já vai no banheiro O que que você acha? Uma boa estratégia? Verdade, hein? Sabe que uma coisa que eu acho interessante, galera Que é uma curiosidade que eu já vi uma vez? Sabe que no parque da Disney, Mike? No caso, se eu não me engano No lugar onde vende cachorro-quente Cinco passos Alguma coisa do dinheiro assim Não sei quantos passos De cada cabine de cachorro-quente tem um lixo Sabe por quê? Por quê? Porque de acordo com o Walt Disney Você demorava, se eu não me engano Seis ou dez passos pra você comer um cachorro-quente E era o tempo E era os passos que demorava Caramba Ô, quem come cachorro-quente em cinco passos, velho? Não, tipo, é um detalhe interessante, sabe? Não, tô ligado, mas o cara... No parque, você desce uma rampa Que no caso é pra você descansar as pernas, entendeu? Então quando você tá indo embora Você sempre desce, entendeu? Nossa, hein, ô, que feio Eu coloquei o lixo aqui E o cara jogou lixo na minha frente, velho Então, na verdade, o lixo é que não evita Que a galera tá com lixo no chão Acabei de ler aqui É só decoração? Só decoração Ah, não, por que eu tô gastando dinheiro com lixo então, galera? Eu não sei É, né, decoração também Ó, o banco, galera Vamos colocar um banco aqui Pra galera sentar Tem esse... Esse quiosso aqui Que chama Table Vou colocar... Aqui do lado do Twitter, moço Pra galera observar Aí, olha só Peraí, mas a gente lá Essa lâmpada de lugar Peraí, usa o picker, Mike Pra você selecionar a lâmpada Aí você aperta, no caso, R pra rotacionar ela E taca ela em outro lugar Ah, tá Não, o picker só copia Não esquece Agora tá bonito É o portal de lâmpadas Apaguei a lâmpada, moço E vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora Hum... A gente tem esse brinquedo aqui Que é o Twister Que eu não sei muito bem o que ele faz Eu acho que só 60 cadeiras A cadeira gira e gira no outro eixo, entendeu? Sabe o que a gente pode fazer aqui o Twister? Vou colocar dois cristais aqui, ó Olha, que bonito, hein? Um cristal Um cristal E uma árvore que parece aquela dos Simpsons Olha Ficou bonito, hein? Curtiu minha decoração? Curtiu, a gente tem 25 visitantes no parque A gente tem que meter mais gente aqui Vamos ver se a galera tá feliz, galera Se a gente clicar aqui a gente pode ver, ó A felicidade dela tá alta A fome tá muita A sede tá muita E... Mas como que ela tá com fome, Mike? Sendo que, no caso, a gente tem ali pizza O que que isso aqui vende? Isso aqui outro aqui Isso aqui vende sorvente, refrigerante Também vende sorvete lá do banheiro Que eu nunca compraria Bom, ó Já que tem um lugar da galera sentando aqui Mike, eu acho que é uma boa destacar alguma coisa de comida, hein? Porque a galera já senta e já pede um sanduíche O que que você acha? Batata frita, ó Batata frita é uma boa coisa pra pedir sentado, né? Realmente, hein? O que que você acha? Mas sabe o que que você pode pedir sentado também? Que é uma boa coisa? O que? Tá preparado pra... Você tá preparado pra verdade? Tô preparado, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Comprar um chapéu pirata Muito bom, né? Tô sentado aqui Deu vontade de comprar um chapéu pirata Mas é que tá Você tá sentado, você vê um chapéu pirata Você fica com vontade A sua vontade de pegar um chapéu pirata é a que sabe Vou mudar a cor desse negócio Na verdade, mas essa batata que a gente já vende... Ah, não Não muda de cor, não Mudei de cor Aí, ó Agora tá parecendo uma batata Mas como que eu compro um chapéu? Eu quero usar chapéu também Então, eu não sei se os personagens que usam NPCs Eles ficam usando chapéu Será que eles usam? Vamos ver, espero que não Olha o Twister, vai Qual Twister funciona pela primeira vez? Ou pela segunda? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aproveita, aproveita Aproveita Ah, caramba Senta, Peques Senta do meu lado, meu amigo Mike, me ajuda Peraí, você sentou e saiu Aí, boa Você sentou dentro do cara do Axl Não, não, não Deixa o Axl Rose aqui Olha, é emocionante Nossa, isso aqui enjoo, hein Caraca, hein Caramba, tá rodando Eu não consigo acompanhar a câmera Pra não ficar debaixo do negócio Olha que legal Olha Devia ser mais rápido Ele comentava o resultado desse negócio, então Não sei, hein, Mike Mas a gente tá com dinheiro pra gastar, hein Já viu um dono de parque não gasta dinheiro? Nunca vi Meu dinheiro tá acabando aí, ó 3.366, galera Caramba, meu dinheiro tá bom Mas o parque tá com quantas estrelas já, Mike? Uma estrela, caramba Isso é um progresso, hein, moço É um progresso Ô, o parque tá bonito, hein Vamos fazer mais brincadeiras A gente pode também fazer montanha-russa e tudo mais A gente, no caso, cria o percurso da nossa montanha-russa, galera A gente pode fazer, se ela sobe, vira pra esquerda, direita, desce Então, ruim que cada bloquinho desses que a gente coloca gasta um dinheiro, né? Sim, e o legal também, galera, que a gente pode fazer aqueles Tipo aquelas montanhas-russas na água, né, moço? Eu não sei o nome daquilo Tô boa água Vamos ver, Mike Tá com 3.600, o que a gente pode comprar? Se a gente for lá nos rides e for em intense rides, que no caso são brinquedos mais intensos Com 3.800 a gente pode comprar o Swinging Ship Que é o barco que balança, o barco pirata É, meu brinquedo favorito É o caso 3.800 A gente tá praticamente, tipo, 30 dólares Ó, vai chegar agora, galera 20 dólares 30 dólares Então, constrói ele aí, aqui nessa nova sessão E vamos fazer esse barco aqui Porque esse barco vai chamar a galera Porque é um brinquedo mais emocionante Você tá vendo que todos que a gente tem gira E um que é a torre de observação aqui Tô vendo Gira também Todo gira, galera Eu quero um que faz assim, ó Um movimento de pêndulo, né É, um pêndulo aqui, né Fazer uma parábola Vamos lá, hein Onde eu coloco aí, moço? Eu acho que eu vou colocar aí no fim desse Tá me vendo aqui, ó Eu coloco bem aqui, ó Mas lembra de fazer o caminho pra pista, hein Pra galera poder fazer uma fila grande, hein Porque eu acho que isso aí vai lotar de gente, hein Eu vou fazer aqui, ó Aqui mesmo, ó Bem aqui, galera Ai, caramba Aqui Acho que não tá muito de medo O que eu vou fazer aqui, Pé? O que você acha? Beleza o local aqui Pode fazer onde você... É, onde meu coração manda, ó Pou! Coloca a entrada aqui Ia sair daqui, fi Sai daqui Boa Moço, mas isso vai ter um problema Será que a gente vai ter dinheiro pra construir a pista de volta? Pra chegar lá? Vai, 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 vai Faz a entrada aí Faz a entrada aí, pode fazer Faz a entrada aqui, galera Os paths Vou colocar aqui o... O caminho da fila, moço Vou colocar até mais aqui, ó Não, peraí E aí esse caminho aqui do lateral fica inexistente, né? É, moço Então sega esse caminho Vou deixar a fila maior aqui pra galera ir E aqui a gente pode colocar o caminho normal mesmo aqui Esse aqui pra cá Boa Beleza, boa Agora vamos decorar esse lugar aqui Porque eu acho que esse lugar aqui merece a nossa decoração Vamos decorar Então, mas antes, moço, eu vou abrir já o brinquedo e vou colocar o preço a 20 O que você acha? Você acha que não é muito caro não, Micael? Não é caro não, fi Esse aqui tá barato até demais Você tá louco, Micael? Vamos ver o pensamento aí, galera Eu quero sentar um pouco Ih, rapaz Vamos ver esse cara aqui Tô com fome Ué, ué, por que não senta então? Olha aqui a pizza, quem é que fica? Ué, mas ó, tem aí um monte de lugar pra sentar Eu acho que aqui Quem você tá olhando pra mim? Eu sou o dono do parque? Posso falar porque eu quiser Ah não Galera, que povo é educação, hein, Peck? Ô, Matheus Eu quero sentar um pouco Moço, a gente tem que colocar mais acentos, moço Espera aí, eu vou colocar isso agora, relaxa Coloca os acentos aqui Eu vou dar uma olhada aqui O que a gente pode fazer? Olha, já tá a galera subindo na barca, moço Meu Deus Subi na barca Moço, olha onde eu tô Vai, Mike, vai aí, vai aí A galera tá subindo também Tá muito confuso aqui Que mapa feio nosso Olha, a gente tá quase duas estrelas Uma estrela e meia, quer dizer Galera, esse aqui é o parque mais divertido do planeta Terra, velho Ou não, né? Ou não Eu vou pegar esse aqui, galera E colocar em outro lugar Essa é a parte de sentar aqui Porque a galera tá reclamando de acentos Vamos colocar Hum... Aqui Eu vou tirar esse lixo, moço Ó, Mike, eu botei uns acentos aqui também Olha o tanto de gente na fila do pirata, Mike Caramba, galera É o maior sucesso do planeta Terra Nossa, tá indo bem Tá indo bem Quantas estrelas do nosso parque tá, Mike? Uma estrela e meia, moço Já, já tá subindo, hein Olha, já tem várias vezes já, hein Tirei o lixo, moço Me perdoa Tá na frente do povo sentar Tudo bem, tudo bem Olha lá Eu fiz um banquinho ali também Olha que da hora Tá legal, hein Olha o tamanho dessa fila, Mike O tamanho dessa fila, Mike Fih, até eu vou entrar nessa fila Eu também, moço, fica aqui no meio Ei, bom Kessley Ei, bom Kaiapa Ei, galera, bom Jimmy Bom Kessley Bom Ramed Malacai Malacai Entrou, vamos lá Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Vou do seu lado, vou do seu lado Vamos lá Vamos lá, moço Ó, ó, Kaila Ó, tá com o chapéu pirata Eu falei que ia dar certo Caramba, tá com o chapéu pirata mesmo Ah, galera Eu vou falar pra vocês Vocês não confiem em mim Vamos soltar dinheiro que a gente tá ganhando Olha lá em cima Moço, tá com o 858 Vamos lá, vamos lá Olha que bonito Uuuu Galera Você vai rápido, hein Eu acho Vou repetir minha frase Não sei qual que é minha frase Mas enfim Deu certo, hein Deixa eu ver aqui A galera tá com muita sede, moço Caramba, a gente tem que colocar mais esse negócio pra eles beberem E, Mike É que tá, eu vou partir pra um outro nível aqui de inteligência, de informação Que você vai se surpreender Posso falar uma coisa? Pode colocar O que acontece com uma pessoa que acabou de sair do brinquedo divertidíssimo como esse? O que que ela quer fazer? Qual que é a primeira coisa que ela quer fazer? Sentar Comprar um boné de dinossauro Ah não Pra mim ia ser qualquer coisa menos isso Comprar um boné de dinossauro Comprar um boné de dinossauro Eu até não quero comprar, velho Né? Não tem como a gente comprar, não Esse palé vai ser 13 dólares Vou até dar um zoom aqui Ô, que chapéu bonito, hein Tô com inveja, galera Né? Tem uma galera com chapéu pirata aí Tá funcionando A galera realmente usa Não, é muito bem feito esse minigame Se você for parar pra pensar, né? É muito legal Esse detalhe, tipo, que no caso seriam bobinhos Nem tem necessidade de colocar A galera coloca Olha o cristal Deixa eu ver, galera Olha o pôr do sol, que lindo, hein Ô, muito legal esse minigame, moço Não, tá ganhando pra caramba A gente tá ganhando dinheiro Olha só o dinheiro que a gente tá ganhando já Tá com uma porra Tá quase com mil Uma porrada aqui Eu acho que a gente pode expandir mais pra cá Onde você colocou essa cerca aqui, moço Pra colocar mais caminho pra eles andarem O que que você acha? Pode ser, hein? Tô botando umas iluminações aqui Pra galera não ficar no escuro, né? Colocar uns caminhos aqui, galera E aqui, moço Acho que a gente deve começar a roda gigante Só que a gente tem que comprar outro Outro terreno aqui, moço Mas isso vai ser no futuro, né? Sim, ó Já não, mas a gente tem bastante terreno ali pra frente Não, tá indo bem, ó A gente só precisa agora, no caso É... Fazer mais detalhes aqui Pra construir alguns brinquedos mais radicais Porque a gente percebeu que o barco pirata A galera gostou bastante Tá, tipo, indo com tudo nele Tá sim, sim A gente tem que construir mais brinquedos radicais A galera gosta mais, né? Sim, deixa eu ver, ó O que que a gente pode construir aqui de brinquedo que a gente tem? A gente tem esse vintage Ah, não Gentle Rides, não Vai em Rides, tá vendo? Gentle Rides Gentle Rides Brinquedos gentis, não Calminhos, entendeu? A gente tem as montanhas russas Water Slides E os brinquedos de transporte Tipo, transporte Tipo, trem, entendeu? E esses Space Rings aqui? Não, não sei E esse Tubo Tower É muito caro, né? E ó o Frisbee 8 mil dólares Nossa, ó Cara, não tem esse dinheiro não, hein? Eu queria ter esse dinheiro também, hein? Mas enfim, moço Será que a gente faz um Junior Coaster? Você quer fazer uma montanha russa? Quero fazer uma montanha russa, galera Vamos então pra finalizar o vídeo, galera E talvez esse primeiro episódio Se vocês quiserem uma série Vamos fazer uma montanha russa por aqui, Mike? Vamos fazer? Vamos fazer, moço Então faz vocês Quer fazer? Não, eu quero que você faça Eu quero que você faça Mas a gente vai ter dinheiro, hein, Mike? A gente não vai ter dinheiro Ah, não, moço A gente não vai ter dinheiro Mas aí que tá, moço Eu quero construir a montanha russa no próximo episódio Pode ser A gente pode fazer no próximo episódio Já começou a fazer bastante coisa Já fez as canecas que giram Já fez a torre de observação Queria observar o nada Que o nosso parque é vazio Tanto isso E tem o barco pirata que é mais legal É o mais legal Que tá cheio de gente, galera Mas enfim Espero que você tenha gostado Dessa série aqui de Roblox Se você gostou, deixa o seu bar like, né, moço? Exatamente E lembre de acessar aqui Não esquecendo o vídeo Um link pro mapa Pra você também construir seu parque Com seus amigos também, moço É isso aí, então, bar like e até mais Tchau!